E fala galera! Mais uma vez aqui no canal City of Games, eu sou o Daniel, vem comigo porque hoje, cara, a gente vai ver aí 5 carros que tem uma tendência muito grande a chegar aí a 20 milhões, beleza? Então fique até o final desse vídeo que você vai ver essa lista aí de 5 carros e eu tenho certeza que você vai sair daqui sabendo muito, então bora pra esse conteúdo! Bom, antes da gente começar, eu quero te convidar, se você for novo, se inscreve no canal pra você não perder mais vídeos como esse, com dicas aí pra você sempre crescer dentro do jogo, beleza? Bom, se você já é de casa, deixe seu like, deixe seu comentário aí e vamos pra esse conteúdo! Bom, então pra gente começar aqui sem enrolação, eu vou falar pra vocês dos carros, beleza? Então pra gente começar aí, eu tenho observado um carro aí, eu comprei algumas unidades, então se você tem dinheiro, tá? Esse vídeo aqui vai ser mais pra quem já tem um pouco de grana, se você não tem nada de dinheiro, eu vou deixar alguns vídeos aqui no card pra você ir lá e já aprender a fazer dinheiro pra começar aí bem no força, beleza? Então vamos lá! Pra gente começar aqui, eu vou falar desse Koenigsegg CCGT, cara, tá? Eu comprei aqui, acho que foi 10, 2, 4, 6, 8, 10 dele aqui, tá? 1 eu vou ficar pra mim, né? E 9 eu vou vender, né? Se eu fosse vender hoje, eu já estaria lucrando aí em torno de uns 2 milhões aí, porque eu comprei ele muito barato. Cara, em torno de 600 mil aí, então foi muito barato mesmo, né? A gente sabe que tem uma porcentagem aí de 8,3% que é do leilão, beleza? Igual no Forza Horizon 4 que a gente tinha. Então é mais ou menos isso aí que eu tiraria hoje por ele. Porém, esse carro ele começou a crescer de valor, tá? Tá demorando? Sim, tá demorando. Eu acredito aí que ele vai demorar ainda mais tempo aí pra subir de valor. Mas como é um carro que não tem na loja, é um carro que vai subir de preço. Então assim, vai demorar? Vai demorar. Tô segurando aqui? Tô segurando. Mas vai ter uma hora, cara, que você vai sim conseguir vender esse carro aí por valores mais altos. Então aproveita agora, você consegue achar esse carro ainda mais barato aí, tá? O pessoal ainda tem anunciado esse carro no leilão, mas vai ter uma hora que ele vai sumir. Então assim, vai ter uma hora que não vai mais ter esse carro. É o momento que ele vai começar a subir de preço, beleza? Bom, o segundo carro que a gente vai falar aqui é um carro novo. Esse carro aqui ele foi adicionado ao Forza aí umas 4, 5 semanas atrás, eu acredito. Se eu estiver errado, me corrigir nos comentários. Esse carro aqui é o nosso Honda Civic 16, cara, esse carro aqui é muito top aí, tá? A galera tem procurado demais por esse carro aqui no leilão. E ele já sumiu, ele desapareceu. Ele já não tem mais unidades ali. É tipo como se fosse um Snipe. Você pesquisa, pesquisa, uma hora você acha. E tem que comprar muito rápido, porque o pessoal tem comprado desse carro. Ou seja, se tem busca por esse carro, pode ter certeza que ele vai subir de preço. Como ele já não tem no leilão e o pessoal tá buscando, ele vai subir de preço. Então é uma tendência aí de um carro que vai subir. Pode ser que demore? Pode ser que demore, cara, tá? Houve alguns bugs aí no Super 7, quando foi dado esse carro aqui. E tinha gente que tava ganhando 2, 3, até 4 vezes esse carro no Super 7. Então assim, por esse motivo, o carro acaba desvalorizando bastante aí, tá? Mas isso não quer dizer que o carro não suba de preço, beleza? Então assim, eu comprei bastante. E confesso pra vocês aí que a maioria desses carros aqui eu paguei em torno de 2 milhões. Então se eu vender esse hoje, já não ganharia nada em cima disso. Então não vou vender. Vou segurar aí, sim, que eu tenho certeza que eu vou ser recompensado. E todos que investiram também vão ser recompensados, beleza? Bom, o próximo carro que a gente vai falar aí é um carro da AMG, tá? Que é esse MG3 2015. Também é um carro novo aí. Esse foi mais recente, né? Algumas semanas atrás aí também. Ele é um carro que tá subindo de valor porque ele já não tem no leilão, beleza? Mas assim, se você quiser investir no Snipe com esse carro, também vale muito a pena. Você acha ele por valores mais baixos. E claro, cara, certeza aí, mano, se você achar ele por, por exemplo, 200 mil e anunciar por 12 milhões hoje, você já vai vender esse carro na hora, tá? Pode ter certeza que vai ter gente pesquisando por ele, querendo comprar esse carro, beleza? Então assim, a minha opinião é que esse carro vai chegar, assim, a 20 milhões também. É um carro novo. E também, cara, todos os carros novos chegam a 20 milhões, como eu já falei pra vocês. Bom, o próximo carro que a gente vai falar aí é esse Mini, cara. O Mini aí, ele veio, né, na nossa semana aí, como principal da série em si, tá? Então a gente ganhou ele com 50% da série desse carro aí. Quem concluiu essa semana aí, ou semana passada, acho que já até ganhou. Então assim, tá 8 milhões hoje, ele tá subindo de preço. Se você achar esse carro no Snipe, né, que é certeza que você acha, pode ter certeza que ele vai chegar a 20 milhões. E assim, né, como eu sempre falo pra vocês. Ah, se você acontecesse alguma coisa muito errada do Forza não querer subir o valor dos carros, tá? O algoritmo, ele funciona dessa forma. Ele sobe o valor dos carros novos e também o valor dos carros que tem no leilão. Então assim, se o algoritmo funcionar perfeitamente, isso vai ocorrer. Se der erro em algum algoritmo do Forza, aí realmente vai dar algum problema e a gente não vai conseguir faturar com esses carros. Mas isso é muito raro de acontecer, cara. Desde o Forza Horizon 4, eu jogo, passo exatamente essas dicas aí pra vocês e sempre deu certo. Nunca deu errado. Então se você quiser investir, vale muito a pena aí, beleza? Bom, e pra gente finalizar essa lista aí de 5 carros, cara, eu vou falar pra vocês aí de um carro aí sensacional. Cara, eu gostei demais desse carro aqui da Porsche, tá? Que é esse da edição Forza aí que eles colocaram no jogo. Achei sensacional mesmo aí. Pra Rally, esse carro tá muito bom mesmo, cara. Então assim, compensa demais você pegar esse carro aí. E ele tá subindo de preço, cara, novamente, tá? Ele tá com algumas unidades lá. Porém, ele tá subindo bem devagar de preço, tá? Então assim, meu, esses dias eu olhei e ele tava muito barato. E agora ele já tá 6 milhões aí. Acredito eu que ele possa chegar nos 10 milhões. Eu não tô apostando muito nesse carro porque faz muito, mas muito tempo mesmo que ele fica em torno de 6 a 8 milhões, mas nunca passa disso. Mas é claro que esse carro também você acha no Snipe. Então investe lá o seu tempo no Snipe que é certeza que você vai achar esse carro lá, beleza? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal pra você não perder dicas como essa, cara. Isso vai ser muito bom pra você e também pra mim. Porque eu vou ter mais uma pessoa aí me ajudando aí a crescer cada vez mais aqui dentro do YouTube, né? Pra gente aumentar a nossa família City of Games. Então é nóis, tamo junto, cara. Se você quiser, você pode deixar o seu comentário aí com a sua dúvida e também mandando um salve aí se você quiser, beleza? Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Falou!